Oração do Amanhecer Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, quero pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje do mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, nosso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os fez. E assim, não ser sinal, um bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos, se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. E que no decurso deste dia, eu te revele a todos.